Eu estou parando em nossas amas do ar ao pé Tu és, tu és, eu já escuto os teus sinais Tu és, tu és, eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu ombro Eu não duvido já escuto os teus sinais Tu virias uma manhã de domingo Eu te anuncio nos tipos das catedrais Tu és, tu és, eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu és, tu és, eu já escuto os teus sinais Tu és, tu és, eu já escuto os teus sinais Tu és, tu és, eu já escuto os teus sinais Tu és, tu és, eu já escuto os teus sinais Tu és, tu és, eu já escuto os teus sinais Tu és, tu és, eu já escuto os teus sinais Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu